Games. Liberdade ou dependência? Fonte de renda ou fonte de preocupação? Conectam você ao mundo ou desconectam você do mundo? Você controla o jogo ou é controlado por ele? Diversão ou doença? Vício ou game? Vai, Ana Paula. Peraí, peraí. Ai, quase. Sim, você é muito ruim. Já botou um buró, inclusive. Gente, desculpa, viu? Porque quando o jogo tá legal, a gente sabe que é assim mesmo, né? Todo mundo perde a noção do tempo, não tem vontade de largar. O problema é quando vira dependência. É por isso que a compulsão por games vai entrar na lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. Tudo o que importa no mundo tá bem perto do olhar. Chega de jogo, Thelma. Eu acabei de conseguir um suprimento, mas não vou parar de jeito nenhum. Aí, é desesperador pra uma mãe se deparar com um filho que ela não reconhece. As cenas são da novela Malhação. Eu tô derronto! A Josefina é uma mãe muito dedicada, muito atenciosa, muito atenta. Quando o Julinho apresentou algum problema extremo ali, ela se descontrolou. O adolescente Julinho, personagem do Davi Souza, de 13 anos, tá fissurado em games. Ele não tem mais vida. A vida dele é aquele videogame, é sentar naquele computador e jogar. Quando a pessoa abre mão das atividades de rotina dela, para poder atender ao interesse do jogo, então, nós podemos considerar de que já ultrapassou o limite. Começaram a ouvir um monte de mensagem. Ai, meu irmão tá viciado em videogame. Ai, meu Deus! Gente, até pedindo pra eu ajudar. Este jovem de Londrina, no interior do Paraná, tenta vencer essa dependência que começou aos 14 anos. O meu máximo de horas, 40 horas sem dormir, sem parar, sem tomar banho, sem comer, só jogando. E aí foi quando eu senti o meu corpo formigando, minha língua formigando, eu não conseguia conversar, minhas pernas tremendo. E aí eu resolvi deitar pra ver se passava e acabei dormindo. Ele está com 28 anos agora. É algo que eu consigo sentir que eu não tenho na vida real. Como, por exemplo, uma aventura, até a sensação de poder que você pode ter facilmente num jogo online. O jogador pode não se dar conta, mas se ele deixar, o mundo real pode ser dominado pelo mundo virtual. Quando a pessoa sai do comando, ela precisa de ajuda pra voltar a ter o controle da situação e não perder de vez esse jogo. O papel dos pais é imprescindível. Essa mãe luta contra a dependência do filho de 14 anos. Se deixar, passa 24 horas, roda a noite. Eles, amigos, que ficam trancados, não tomam sol, não aproveitam as férias numa praia. Quer dizer, uma vida super imitada. Ela frequenta um grupo de apoio pra pais de adolescentes com compulsão tecnológica. E lá, aprende como agir com o filho. Mas qual o jeito certo? Interromper o jogo na marra, como a gente mostrou na cena de malhação? O meu jogo! Você desligou o meu jogo, mãe! A psicóloga do Programa de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo orienta. Tem que ter uma negociação. Quanto tempo mais você precisa para desligar o jogo e vir jantar? Preciso de meia hora. Tá. E se isso não acontecer, eu posso desligar? Os pais também têm que aprender a lidar com pequenas trapaças. Ó, seu celular vai ficar comigo. Mas mãe... A gente já falou sobre isso, Julinho. Ela pode perceber isso pela claridade que passa por debaixo da porta. É uma claridade forte. Tem que monitorar mesmo. Tem que monitorar. Seria tudo muito mais fácil se a gente não tivesse esse tipo de obstáculo. Mas quem disse que ser pai e mãe é fácil? Precisa de dedicação. Os pais não podem desistir. Ele tem que ter algumas atividades que os pais precisam estimular e monitorar. O alerta está começando a acender para o uso excessivo de tecnologias. Até quem é da área está atento. Semana passada, investidores de uma das maiores empresas de produtos eletrônicos do mundo fizeram uma carta aberta pedindo para a companhia combater o vício de crianças e adolescentes em celulares. E em junho desse ano, o distúrbio de games deve ser incluído na classificação internacional de doenças. Para a Organização Mundial de Saúde, a dependência em jogos eletrônicos precisa ser tratada como um transtorno mental. Contribui para que os médicos em todo o mundo falem a mesma língua e concordem a respeito dos diagnósticos. Não estamos falando sobre todas as pessoas que jogam videogame. Apenas uma pequena parcela destas pessoas vai desenvolver essa síndrome. O objetivo não é tirar o jogo da vida deles. Tem um lado bom e a gente sabe que traz benefícios. Tem gente que transformou o game em profissão e joga em competições. E também tem gente que faz vídeos para a internet falando sobre os jogos e ganha dinheiro com isso. Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui no canal! O Marco Túlio tem mais de 12 milhões de seguidores. Eu acordo de manhã cedo, vou para a academia, termino de gravar os vídeos e eu fico com o resto do dia livre. Seja para ler, seja para divertir com meus amigos, seja para ficar com meus pais, gosto de ficar bastante com a minha família. Marco Túlio mostra que não dá para vencer esse jogo sem equilíbrio e inspira quem precisa voltar à vida real. Eu estou fazendo tratamento psiquiátrico e isso está me ajudando bastante. Estou tomando algumas medicações para que me dê mais ânimo, vontade de sair de casa e tudo mais. Eu sinto que estou melhorando. A mãe do adolescente de São Paulo sabe quem é mais forte nesse jogo. Eu vou vencer o game. Absolutamente. Eu vou vencer o game. 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 Obrigado.